Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez que é claro pra falar de Vasco. Quatro jogos com duas vitórias e dois empates. O início animador de Fernando Diniz no comando técnico do Vasco. E que inclusive poderia ser bem melhor, né? Nas duas partidas onde o Vasco acabou empatando com o CRB e Cruzeiro. O time além de jogar bem, vencia o jogo até as 45, 46, 47 do segundo tempo. Quando acabou cedendo de empate tanto pro CRB e com o Cruzeiro já aos 49 da segunda etapa. Então a gente poderia estar falando aqui de um início com 100% de aproveitamento do Diniz no Vasco. Mas ainda que não tenha vindo essa sequência de vitórias que o Vasco precisa pra continuar sonhando com o acesso. O desempenho do time já foi bem diferente, inclusive bem superior ao que o time vinha apresentando no início da Série B e em toda a temporada. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então se você tá passando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Se era isso que você tava procurando por aqui e gostou do conteúdo, deixa seu like. E se você já tá acostumado aqui, já acompanha meu trabalho há muito tempo, torne-se um membro. Mas bora falar desse Vasco do Fernando Diniz. O que mudou nesse time nos últimos jogos? Muita gente me mandou mensagem, principalmente depois da vitória sobre o Goiás por 2x0, falando Pô, Garoni, viu? Você falava tanto que não dava pra propor o jogo. E o Vasco tá conseguindo propor o jogo com o Fernando Diniz. Você reclamava da posse de bola com o Cabo e com o Lisca. E tá conseguindo ter mais posse com o Fernando Diniz e fazer bons jogos, inclusive vencer. Você tem razão. A grande questão aqui é a forma como você tem essa posse e o porquê de você ter mais posse. A crítica que eu fazia e continuo fazendo ao trabalho que vinha sendo feito com o Cabo e com o Lisca, falando em modelo de jogo, não era ao fato de ter mais posse. Isso nunca foi um problema e eu sempre falo aqui. Não existe maneira certa de se jogar futebol. Existe a que você executa bem e a que você executa mal. O grande problema, ao meu ver, era que a posse do Vasco, durante 6, 7 meses dessa temporada, foi baseada, na verdade, em troca de passes entre goleiro, zagueiro e laterais. O Vasco não conseguia produzir. A posse do Vasco no fim do jogo, o número por si só, dizia muito pouco sobre a partida. O Vasco tinha muita dificuldade em acelerar o jogo. Inclusive, uma das ideias do ataque posicional é você fazer uma transição um pouco mais lateral, realmente, com muitos passes sendo trocados para dar tempo do time se organizar. Só que, da mesma forma que o Vasco tinha tempo para se organizar, os adversários também. Então, o Vasco ficava batendo o tempo todo numa defesa fechada e, quando o Vasco perdia a bola, tomava o contra-ataque. E isso aconteceu diversas vezes. Então, não era uma questão de gosto, de eu preferir jogar assim ou de outra maneira. É que, claramente, não vinha dando certo. O Vasco do Diniz, a primeira coisa de diferente que tem é a posse de bola não vem simplesmente através de passes entre zagueiros e o goleiro. O Vasco continua utilizando o Vanderlei, o goleiro que for para a saída de bola, continua saindo curto em muitos momentos, talvez até de uma forma excessiva ainda. Mas a posse do Vasco hoje está muito mais ligada à forma como o time se defende do que, necessariamente, a forma como o time sai jogando. E o curioso é que isso está ligado diretamente também à forma como o time ataca. E essa, para mim, é a primeira grande modificação do Diniz no Vasco. A gente estava habituado a ver um Vasco com o Cabo e com o Lisca fazendo um ataque posicional com jogadores muito engessados. A gente viu o Jabá pela esquerda, o Morato pela direita, o Cano lá na frente isolado entre os zagueiros e o Marquinhos Gabriel sem conseguir cobrir esse espaço todo no meio. E aí você teve ali alguns momentos onde o Galarza, o Andrei conseguiam fazer essa aproximação, mas muito pouco. Funcionou até em alguns momentos contra times pequenos no Carioca, mas na Série B isso não se desenvolveu. Então, quando o Vasco pegava essa bola pela direita, muitas vezes o Morato estava sozinho. Pela esquerda, o Jabá a mesma coisa. E isso a gente chegou a ver em alguns momentos, até no Vasco do Ramon, o Tales muitas vezes recebendo essa bola sozinho. Faz parte da ideia do jogo posicional, você espalhar jogadores em diferentes alturas, em diferentes distâncias e espaços no campo, para você abrir, inclusive, o time adversário. A ideia do Diniz é diferente, porque a gente fala do jogo apoiado. O Vasco, quando ataca pela direita, não impede, por exemplo, do ponta esquerda sair e se aproximar por dentro para receber essa bola. Tem sido cada vez mais comum, inclusive, a gente ver o Morato, que joga pelo lado direito, e lá na esquerda, participar da jogada. E a gente não está falando de uma troca de posição simples dos pontas. A gente está falando dos dois jogarem juntos do mesmo lado. E não só os dois. É a aproximação do Cano, a aproximação do Nenê, a aproximação do Marquinhos Gabriel. O Vasco, onde a bola está na hora de atacar, nessa fase final ali, quando o Vasco chega na intermediária ofensiva, o Vasco coloca 4 ou 5 jogadores próximos do setor. Qual é a ideia? Diferente da ideia do ataque posicional, que você tenta abrir o time adversário, espação dos seus jogadores, a ideia é você colocar 4 ou 5 jogadores nesse setor para obrigar o time adversário a colocar também 4 ou 5 defensores naquele setor. E o que acontece a partir daí? Você gera um espaço em outro lugar, em outro lado, possivelmente. O Vasco fez um gol no Brusque dessa maneira. O Vasco tinha 4 ou 5 jogadores pela direita, e o Zeca consegue uma inversão encontrando o Nenê livre. O Vasco contra o Cruzeiro fez isso, inclusive, numa bola que o Morato, de cabeça, obrigou o Fábio a fazer uma grande defesa. Contra o Goiás, a mesma coisa. O cruzamento do Nenê para o Gabriel Peck tem como início uma jogada com 4 ou 5 jogadores pela esquerda, que é o que possibilita o jogador entrar no mano a mano contra a defesa adversária. Então você não cruza bolas com 4, 5, 6 defensores lá dentro. O Vasco acaba conseguindo espaço para cruzar essa bola, pegando na marcação 1 contra 1. Então é uma maneira diferente de atacar, e o Vasco tem tido sucesso. A gente tem falado muito, elogiado bastante a troca de passes, a movimentação, é muito por conta desse jogo apoiado, da aproximação desses jogadores. Mais gente para tocar, mais opções de passes, melhor flui muitas vezes esse ataque. E isso acaba afetando, de uma certa maneira, a forma como você defende. Porque se você está com 4 ou 5 jogadores mais próximos da bola no campo de ataque, a partir do momento que alguém perde essa bola, erra um passe, ou tenta um drible, e é desarmado, esses 4 ou 5 jogadores já estão próximos para abafar. E a gente tem, inclusive, escutado o Fernando Diniz, desde o primeiro jogo, gritando, corre para frente, corre para frente. Então uma das coisas que o Vasco mudou e tem tido efeito é essa pressão pós-perda. Quando o Vasco perde a bola, a primeira ideia do jogador não é correr para trás, é abafar essa bola lá na frente exatamente para impedir que a saída do time adversário seja de uma maneira limpa. Ou seja, que o time adversário tenha espaço e tempo para conseguir uma bola mais longa, para conseguir um passe quebrando as linhas e construir um ataque perigoso contra uma defesa ainda desorganizada. A média de desarmes do Vasco, por exemplo, no campeonato, vinha sendo de 13 por jogo. Subiu para 15. E se a gente desconsiderar a partida contra o Brusque, que foi uma partida ruim do Vasco, um jogador a menos, o Léo Matos expulso ali no finalzinho do primeiro tempo, uma partida atípica, essa média sobe para 19, desde a chegada do Diniz. Mas o que mais me chama a atenção são os jogadores que têm feito esses desarmes. Antes da chegada do treinador, os líderes de desarmes do time eram Zeca, Léo Matos, Andrei, Galarza e Castan. Ou seja, todos os jogadores do setor defensivo, ou laterais, ou zagueiros, ou volantes. E desde a chegada do Diniz isso mudou. O líder de desarmes do time é o Morato, com 7 desarmes em 4 jogos. Para ter uma ideia, antes o Morato tinha apenas 11 desarmes em 15 partidas. Ou seja, o Morato, nesse momento, tem uma média de quase 2 roubadas de bola por jogo e antes a média era inferior a 1. Empatado com ele está o Riquelme, que é uma das novidades também do time do Diniz. Um lateral, mas um lateral ofensivo, que está aparecendo o tempo todo no campo de ataque. Em terceiro na lista, o Castan, que tem subido para fazer essas interceptações, já que como o Vasco marca um pouco mais alto, essa linha defensiva também tem que subir. Só que o quarto colocado nessa lista é o Marquinhos Gabriel, que é um jogador que antes participava muito pouco dessa fase defensiva. Junto dele, o Peck. O Peck com 5 desarmes em 4 jogos e antes tinha 9 em 20. Ou seja, o Peck hoje tem uma média superior a 1 desarme por jogo, mesmo não jogando os 90 minutos na maioria dos jogos. E antes, a média era inferior a 1.5 desarme por jogo. O Cano, por exemplo, tinha feito 4 desarmes em 22 jogos antes da chegada do Diniz. Fez 4 em 4 desde a chegada do treinador. Isso mostra muito, não que mudou a vontade do time do Vasco, mas mudou a forma de se defender do Vasco. O Vasco pressiona mais à frente, não só numa saída de bola, numa tentativa de sair de pé em pé do time adversário, não só num tiro de meta, mas no tempo todo. O Vasco perde a bola e os jogadores que estão próximos, os jogadores de ataque, são os primeiros a dar o combate. Morato, Jabá, Peck, Marquinhos Gabriel, inclusive o Cano e até o próprio Nenê, que fez 3 desarmes em 4 jogos. Então essa, pra mim, foi a grande mudança inicial do Fernando Diniz no Vasco. Essa aproximação dos jogadores, tanto pra construir, que acarreta exatamente numa aproximação dos jogadores na hora de se defender. O Vasco consegue abafar melhor essas jogadas. Principalmente no primeiro tempo, quando o time tem um gás melhor e consegue fazer essa pressão mais encaixada. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like aqui se você ainda não deixou. Se inscreve no canal, vira mesmo, tudo aquilo que eu já falei. E já se programa aí que domingo tem jogo do Vasco. E já sabe, acabou o jogo, 15, 20 minutinhos depois começa a live aqui no canal. Espero vocês. Saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho